Para a gente foi muito especial nesse ano, a gente já participou várias vezes lá do canto, mas sempre uma coisa menos formal. Depois de muitos anos a gente voltou a apresentar no palco, depois de fazer uma coisa mais clássica, uma coisa que a gente já estava com muita vontade de fazer antes. Uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho mesmo, não só para a gente, mas para todos os artistas que se apresentam aqui. A gente ficou muito feliz de poder trazer um pouco das nossas músicas autorais e homenagear compositores da música instrumental brasileira, que a gente ama tanto, como Hermeto Pascoal, Algonzaguinha, Sibuca e Dominguinhos. É a primeira vez no Samba Matuto, aqui no Canso da Primavera, e para a gente é uma satisfação muito grande, né? Estar somando parte neste que talvez seja o maior festival do Centro-Oeste, né? Então para a gente é uma alegria tremenda estar participando do festival e estar homenageando um grande sambista, que foi Nelson Cavaquinho, né? O profeta do samba. Olá, eu sou Pedro Vaz, Jefferson Amorim Duo, um duo de viola caipira e baixo elétrico. A gente está muito feliz de estar aqui no Canso da Primavera, em Pirinópolis. E essa noite a gente tem um convidado muito especial, que é o percussionista e baterista Emerson Calado, do grupo Cordel do Fogo Encantado. É muito bacana a gente estar aqui no 22º Canto da Primavera, um festival que fomenta a cena no estado, que investe nos artistas locais e a gente fica muito satisfeito em poder mostrar nosso trabalho aqui. É um festival de muita importância para a cena, para profissionalizar os grupos, para dar espaço para os grupos. E a gente está feliz de ter sido contemplado aí nessa seleção. O Canto da Primavera Ele sempre teve e sempre vai ter um propósito, né? De manter a cultura viva, né? Um povo sem cultura é um povo sem história. Então, o Canto da Primavera veio para isso, né? Para também trazer oportunidade tanto para as crianças, né? Como para as pessoas em geral que estão assistindo o canto, estão participando, certo? E eu acho que o mais importante é, depois do festival, a gente pensar em dar seguimento, entendeu? Porque as pessoas aqui precisam dessas oportunidades, né? Tem uma escola de música aqui em Pirinópolis, que a gente precisa ativar e pôr todo mundo para dar continuidade para o ano que vem a gente estar junto novamente. A gente está aqui tendo o privilégio de participar dessa edição do Canto da Primavera. É a segunda vez que a gente tem esse privilégio de estar aqui, de ter sido selecionado para compor esse grupo de artistas que se apresentam nesse festival. A primeira vez foi há alguns anos atrás, alguns muitos anos atrás. E foi muito importante, emocionante, mas hoje foi um pouco mais especial, porque a gente pôde estar na rua, com as pessoas mais perto da gente, com um público um pouco maior. Então, a gente sentiu que as pessoas se conectaram com a gente, gostaram do que a gente trouxe hoje. O Canto da Primavera é um festival que marca a nossa carreira, que a gente sempre tem como um festival importante para a nossa história, para a nossa trajetória. Ele é um festival importante para o estado de Goiás, porque fortalece a cultura do estado, dá visibilidade ao que a gente faz. É um festival que valoriza as atrações aqui do estado, isso é muito importante também. Então, a gente só acredita que há tantos anos, se há tantos anos o festival acontece, a gente acredita que há um consenso de que ele é uma prioridade política para nós, e que a gente siga insistindo nisso, que eles continuem acontecendo por muitos, muitos anos e trazendo cultura, alegria e coisas sempre muito boas, positivas, que atravessam o tempo, fazendo as pessoas felizes, como na noite de hoje. E tendo condições de dar oportunidade para outros tantos artistas também apresentarem o seu trabalho nesse grande festival. É isso! Para mim é uma grande satisfação participar desse evento, que a cada ano fica mais grandioso e mais bem feito. Esse ano, em especial, é uma edição que abriu as portas para os artistas locais, isso é uma coisa muito boa. Eu mesmo, é a primeira vez que eu participo, como artista local, participei ano passado como músico do Canto Kids, mas como show próprio agora é a primeira vez, graças a essa abertura aos músicos locais, é uma satisfação muito grande. O Canto da Primavera é um dos eventos mais importantes para a cultura do estado, porque tem diversos artistas que não têm oportunidade com essa edição, diversos artistas estão tendo oportunidade de mostrar seu trabalho, de dar o seu melhor, e é só alegria. Eu preparei um set com alguns eletrofunk e algumas músicas eletrônicas também, que é a cara do ET. Eu quero mandar um abraço para todos os terráticos que estão em Pirinópolis e os que não estão, também aquele abraço. Todos juntos e até a próxima! Bom, estar aqui é sempre uma delícia, eu agradeço muito aos músicos que me acompanham, ao Front Junior que está comigo há muito tempo, ao Paulo Sérgio Pato, que é também meu produtor, e a Ingrid Lobo, que está somando demais nesse nosso show. Agradecer também à Prefeitura de Pirinópolis, à Secretaria da Cultura de Pirinópolis, ao SESC, à Secretaria da Retomada, ao Goiás Social, à Secretaria de Estado da Cultura do Governo de Goiás, à Universidade Federal de Goiás e à Fundação RTVE. Foi ótimo, a experiência foi muito bacana, né? É sempre bom para a gente poder estar aqui, participando de um festival que é uma referência nos principais festivais de música do nosso estado. E o calor também, né? Ajudou bastante a gente a tocar mais rápido. A gente tocou mais rápido dessa vez. Então é isso, o Diego estava mais aquecido, o pandeiro hoje estava nervoso, rapaz. Bom, a gente quer fazer um agradecimento especial à Universidade Federal de Goiás, à Secretaria de Cultura do Estado de Goiás também, e à RTVE, que está proporcionando a organização e a efetivação desse evento que é tão importante para a cultura do nosso estado. Na verdade não dizem, eu vi que você ainda tratando alguém bem melhor do que eu quando estive em ti. Eu sempre tive uma certeza que só me deu de zelozão. Para nós é uma experiência muito importante, uma experiência de poder difundir a nossa música para um público novo, para um público mais democrático, mais diverso, que normalmente não teria contato com a nossa música. Porque hoje em dia o consumo de música é muito fragmentado, então um evento como esse que é popular, de graça, que aproveita já o movimento turístico de Pirinópolis, então isso é muito bom, muito interessante para a gente. É uma experiência diferente e muito positiva. Fala galera, sou de Dialóis, minha primeira vez aqui no Canto da Primavera. Foi uma experiência incrível, estou muito feliz, o público se divertiu bastante comigo. E com uma experiência única eu estou muito agradecido, muito feliz, muita gratidão a vocês. Obrigado, tamo junto. Eu só tenho a agradecer por isso e que continue abrindo espaço para os artistas locais e principalmente aqueles que não tem nome ainda, que estão aí na Labuta para conseguir chegar lá. É importante ver isso, porque às vezes dá aquela impressão, muitos artistas falam que só pais entram, pais entram. Eu tenho dez anos em Goiânia, eu já tentei inúmeras vezes entrar, nunca desisti e esse ano eu já entrei gravando e show, é só não desistir. É isso aí a mensagem para o próximo ano. Quem quer, participe e o festival que valoriza esses artistas locais que não tem nome, isso é importante. Vida longa ao maior festival de música de Goiás e eu espero que aconteçam muitos ainda, que eu possa vir para assistir e que eu possa voltar para tocar. Vida longa ao maior festival de música de Goiás e eu espero que aconteçam todos os artistas locais. Eu acho muito importante, se você for pegar a nossa banda mesmo, o Noel, que é o baterista, fez oficina no canto, o Manu, que é o baixista, fez oficina no canto, o Uriel fez oficina no canto. Então assim, esses músicos nossos, competência de reconhecer o nome no estádio de Goiás, foi formado dentro das oficinas do Canto da Cumavera. Então assim, para Pirinópolis, isso é uma coisa que está colocando Pirinópolis na cena musical. O pessoal gosta de falar que Pirinópolis é o berço da cultura goiana, eu falo que não, Pirinópolis não é o berço, Pirinópolis está sendo a estrada, porque o berço é onde você dorme, nós não estamos mais adormecidos. O canto trouxe essa luz para nós, está tocando com músicos consagrados do Brasil e do estádio de Goiás, com qualidade, com respeito ao músico, está sendo muito bem tratado pela produção, tem vídeo bom, tem áudio bom, tem palco massa, isso aí é fundamental para você conseguir uma chance depois do canto, porque o canto começa aqui, mas ele não para aqui. Você tem o resto do ano aí até o canto seguinte para você poder vender sua música, conseguir outros mercados, isso é fundamental para nós, para Pirinópolis e para Goiás. Rapaz, eu espero que a Secult e o governo de Goiás continuem fazendo um canto legal como esse, esse canto desse ano está sendo o melhor que eu participei e é o que todo mundo fala, se o canto continuar assim a democracia está foda para nós. Agradecer aqui para a Prefeitura de Pirinópolis, a Secretaria de Cultura de Pirinópolis, o SESC, a Secretaria de Retomada do Goiás Social. Um abraço! A gente queria agradecer a Prefeitura de Pirinópolis e a Secretaria de Pirinópolis também, o SESC, a Secretaria da Retomada e o Goiás Social, que são entidades aí que estão ajudando a fomentar os fazeres aqui do festival. Então a gente agradece muito a possibilidade de estar somando com eles aqui também. Poderia deixar de agradecer a Prefeitura Municipal de Pirinópolis, a Secretaria de Cultura de Pirinópolis, ao SESC, a Secretaria da Retomada e ao Goiás Social. Um salve para a Secretaria de Estado da Cultura do governo de Goiás, para a Universidade Federal de Goiás e para a Fundação RTVE. Quero agradecer a SECULT, a Secretaria de Cultura do Estado de Goiás, agradecer ao governo, agradecer à Fundação RTVE e agradecer também à Prefeitura de Pirinópolis e todos os envolvidos nesse festival maravilhoso que é o Canto da Primavera. Obrigada e ao governo do Estado de Goiás, SECULT, RTVE, por essa parceria que está dando ótimos frutos. Queria deixar aqui um abraço para todo mundo envolvido nessa produção, governo do Estado de Goiás, SECULT Goiás, RTVE, sempre abraçando essas causas culturais, essas causas humanitárias. Isso aqui é coisa de saúde pública também, saca? Que bom que isso acontece e que isso aconteça para sempre. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto